E mais um vídeo se iniciando no canal Crocodilunara trazendo mais conteúdo de Office Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha se você curte bastante conteúdo sobre o jogo Acharam aí um novo agente no jogo, o agente Alligator né cara Em homenagem ao Croco fizeram o Alligator aí um Snipe, apesar de eu não gostar muito da classe de Snipe Mas eles lançaram aí, já tá no jogo o agente Alligator Cara ele vem junto com um conjunto de armas aí Que é o Alligator AWP, Alligator HEK VP9 Match e a Alligator Balisson Knife É um conjunto de armas que seriam desse agente aí Então se você não tiver aquele castzinho maroto pra tá resgatando ele aí, tá tentando pegar ele aí na Warbox Eu vou mostrar pra vocês aí, vai ficar na descrição do vídeo As informações de como é que você faz pra tá pegando ele por três dias Tanto a faca, tanto a pistola, assim como também o personagem Você tem direito por três dias de provar esse novo conteúdo aí Esse novo agente que tá chegando aí pro jogo E junto com esse conjunto novo de armas também não poderia faltar os desafios, as marcas e as insígnias Então seguindo aí na tela, você está acompanhando aí todos os desafios e marcas E já que o assunto é novas skins e novos personagens, novos agentes Também já confirmaram a chegada do médico aí, em breve no Arface, um agente de campo Que vai vir com a série Avalanche Vai trazer aí uma nova série de armas também Seriam a Tech-9, uma Karambit e a V-3TAC, né Aquela arma de médico que já teve, já tem um tempinho que ela já tá no jogo Não temos mais informações Mas se você quiser conhecer melhor aí Tanto esses dois agentes, continua no vídeo aí Que nós vamos pro servidor de teste russo pra dar uma olhada neles E agora que nós estamos aqui no servidor de teste russo, né cara Então vocês estão vendo aí o medicão, né Isso daí é a nova skin do médico que vai vir aí em breve no jogo Por um momento até agora não foi dada nenhuma data A do outro aqui é do jacaré, né Que é o agente jacaré, eu não consegui achar aqui pra comprar Não sei se eles não disponibilizaram por ser Alguma coisa aconteceu Não, não disponibilizaram pra mostrar pra vocês E essa daqui é a skin de médico Vocês podem ver aí, né, a parte de alpinista Então tá aqui, ó, o negócio de pra respirar, né Que é o gás, a canequinha E vamos dar uma olhadinha aí Lá no nosso famoso Como é que eu vou dizer? Refúgio Então essa daqui seria a arma Que eu falei pra vocês, a V-3TAC-13 A Tech-9, né E aqui a Karambit Então vamos dar uma olhadinha aqui nas armas Não mudou muita coisa Mas acredito eu que seja só a skin Olha lá, mesma coisa Mesma coisa aí Da arma anterior, né Só que muda a skin Aqui é a Tech-9 Então também não tem Não tem muita diferença aí, ó Apenas acho que acredito eu que seja só a skin A gente vai dar uma olhada ali Depois na parte do... Dos atributos da arma E a Karambit, né, cara A Karambit aí Que tem um cara aqui Que tá em cima da Karambit ali Todo ali... Todo formoso ali Em cima da Karambit Que é como se fosse Um pico de gelo Alguma coisa Se ele estivesse escalando Então tá aí a Karambit também Que vai vir junto com esse personagem Então vamos dar uma olhada nos atributos da arma Né Então a V3 Tech, né Ela custa aqui Tá com 700 de dano Alcance de 6, né Cadência de 200 Precisão Sem mirar 60 Precisão ao mirar 66 Né Com 5 balas no pente A Tech-9 Ela tá com 65 de dano 9 de alcance Cadência de 680 Precisão sem mirar de 13 Precisão ao mirar 17 Com 26 balas no pente Então esse daí É o brabo que vai vir aí A classe médica Já que já teve Já teve aí Dois skins, né Anteriores aí Pra engenheiro E teve Veio agora O jacaré de sniper, né Veio essa aqui Vai vir essa aqui agora Pra médico E vamos ver a próxima Que eles vão mandar pra fuzileiro, né Que fuzileiro, se eu não me engano A última que lançaram Foi o agente baldo Se eu não me engano Foi a última que lançaram Então espero que vocês gostem Tenham gostado do conteúdo aí Eu tô trazendo de novo Os conteúdos do Warface Né, já estão Já se inscreve no canal Deixe seu like Ative o sininho Compartilha com os amigos Nós estamos trazendo aí Os conteúdos do Nosso joguinho aqui Né, e vai ter mais vídeo aí Mais Pra semana ainda vai mais vídeo Tem muita novidade no canal Surgindo aí Então fique ligado Não esquece de ativar lá o sininho Pra você não perder nada Valeu? Aquele abraço do Crocodilo Partiu Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like Rearranged it to my own domain Yeah, I got